Você quer concorrer a 5 prêmios absurdos nessa nova campanha que a gente tá fazendo aqui no canal com data prevista pra março de 2024? Eu deixei o link aí na descrição e lá você vai poder concorrer a um Playstation 5, um Playstation 4, dois Nintendo Switch e a premiação pra aquele que mais comprar pontos de rifa vai ser um Pix de R$ 1.000. Então são 5 prêmios de aproximadamente R$ 10.000 e vão ser 5 chances que vocês têm de ganhar por apenas R$ 2. Claro que se você comprar mais, você tem mais chances de ganhar. Mas o link e as instruções do sorteio estão aí na descrição.